Vai ter as últimas informações sobre o bom coronavírus. Era um negócio aterrorizante. A angústia das notícias que vinham. Eu me lembro do dia que eu avisei no consultório que eu não voltaria. A partir daquele momento eu me tranquei aqui. Preocupado com os meus filhos, pensando se eles estavam se cuidando. Decreto que o brigou de máscara do Estado de São Paulo. Oi, meu amor. Tudo bem? A partir de hoje vamos começar a sair na rua, sair de máscara. Eu tô isolada mesmo. É chato tudo isso. Tamo aí. Tamo aí. Falava-se já de vacina e tudo mais, mas parecia uma coisa tão remota. Assisti tudo que era notícia pra saber o que tava acontecendo. Está sendo a primeira vacinada no Brasil. Abrimos esta edição do Pan de Cidade, mostrando imagens que trazem esperança ao Brasil neste momento de pandemia. Como é que foi pra você acompanhar essa notícia? A ansiedade muda, ela para de ser uma ansiedade de um medo de quanto tempo eu vou ficar trancada aqui, pra quando que eu vou me vacinar? A ansiedade muda, ela para de ser uma ansiedade de um medo de uma pessoa. A ansiedade muda, ela para de ser uma ansiedade de um medo de um medo de um medo de um medo de dar. Eu tinha acabado de assumir a gerência comercial de cargas. Nós tínhamos bastante expectativa de receber esse contato do Ministério da Saúde e a ligação aconteceu, perguntando sobre como funcionava essa parte comercial e financeira dos processos de importação aqui em Viracopos. Passou mais ou menos uns 5, 6 dias, eu recebi o contato diretamente da farmacêutica. Viracopos tinha sido escolhido para ser a porta de entrada das vacinas de combate à Covid. Nossa, o coração acelerou. Cada pessoa envolvida no processo, direto ou indiretamente, sabia que estava chegando a vacina, a vacina vai vir por aqui, como eu posso ajudar? Era o momento que a gente se sentia fazendo parte de uma resolução de um problema global. Deixou muito, foi uma sensação emocionante. E aí começaram as reuniões. O processo vai ser muito mais rápido do que aquilo que a gente já viu. Atenção ao extremo. Equipe, nem respirem, nem pisca. A vacina precisa chegar e sair imediatamente, para não ter desvio de temperatura que pudesse prejudicar as vacinas. Nós sentamos e estabelecemos um manual de como fazer esses desembaraços sobre as nuvens. Viracopos editou algumas normas locais que pudessem possibilitar o registro da declaração de importação antes mesmo das mercadorias chegarem no país. Quando a carga pousa aqui com a aeronave, ela já está pronta para sair, já passou por todos os trâmites burocráticos. Colocar à disposição uma infraestrutura com uma capacidade logística, velocidade e qualidade no atendimento é sensacional. Estou aqui ao vivo na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, bem na área de carga. Pela primeira vez, uma equipe de televisão acompanhou todos os passos da chegada da vacina da Pfizer contra a Covid-19 ao país. São imagens inéditas e exclusivas que você confere agora na reportagem de Bárbara Guimarães e Pedro Sardelli. Uma grande operação precisa funcionar. Essa ação tem colocado o Viracopos em um alto ranking de competência no mundo. A gente já estava há umas duas semanas negociando essa entrada, que por ser uma coisa tão séria, um aeroporto tão grande, tinha muitos detalhes. Essa operação, que como a gente brincava, era uma operação de guerra. Viemos para os bastidores do aeroporto de Viracopos. A nossa equipe foi a primeira a ter autorização para acompanhar o caminho das vacinas. Começou a vir o avião. Eu pensava na minha mãe, no meu pai. E ver a vacina, né? E poder falar sobre isso. Ai, ai. É um produto muito perecível. Nós desenhamos um fluxo específico para que a mercadoria descesse da aeronave, transitasse pelo menor e mais rápido caminho dentro do Teca, em 17 minutos e 17 segundos, desde a abertura da aeronave até o fechamento do caminhão. Batemos recordes absolutos aqui no Brasil. E por causa disso, inclusive, passamos a ser a porta preferencial de entrada. Insumos para combate ao Covid. Máscaras, respiradores, equipamentos médicos. A gente se dispôs a ir no epicentro, onde tudo estava acontecendo, mais de 30 horas dentro da aeronave, no auge da pandemia, em busca de uma missão. Nós adaptamos a aeronave para colocar todos os insumos nos assentos. Fizemos a distribuição tanto para o Brasil, quanto para alguns países da América Latina. Como eu acabei participando de muitas operações, acabei saindo num canal, e meus filhos, eles ficaram super felizes, assim, de ver eu participando de tudo isso. E eles, papai, papai! Tivemos muitos colaboradores aqui, contaminados. Tivemos perdas de equipe, infelizmente, que não foram muito sentidas aqui. Mas não paramos um momento. Então, quando a gente estava trabalhando, não era só para o nosso emprego. Era sabendo que essa carga ia chegar, essas vacinas chegariam. Para milhões de brasileiros, que perderam familiares, perderam pessoas próximas, então tinha vacina, mas também tinha... Era uma aeronave carregada de esperança para o povo brasileiro. É aquele alívio, aquela coisa, poxa, agora é só esperar que daqui a pouco a gente vai estar no posto vacinando. E eu pedi para alguém lá no posto de vacinação tirar uma foto de mim muito emocionada. A minha plaquinha dizendo vacinei. Foi dia 5 de fevereiro de 2021. Chegou na minha cidade. É aqui, está pertinho, é real. E aí, está pertinho. 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 E aí, está pertinho.